Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Venderia a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de massa verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um pintal e uma janela Para ter o sol nascer A gente saiu a caminhar Pela cidade A procura de amizade Ou seguindo a multidão Mas eu me restaio olhando em cada corpo Cada um tem seu mistério Seu sorpreso e ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de massa verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um pintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de massa verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Um pintal e uma janela Um pintal e uma janela Um pintal e uma janela Para ver o sol nascer Um pintal e uma janela Um pintal e uma janela Que tom fragança Um pintal e uma janela Um pintal e uma janela O que é isso?